Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Nós cumprimentamos os que nos assistem pelas redes sociais. Saudamos a todos que aqui se encontram. Estamos iniciando o capítulo 5º, que é o mais longo de todo o Evangelho segundo o Espiritismo, porque está falando sobre a aflição. Em 1936, Francisco Cândido Xavier recebeu uma mensagem do espírito Humberto de Campos, ou Irmão X, que é o mesmo espírito, e está inserida nesse livro, que se chama Crônicas de Alentúmulo. E nessa mensagem, o Humberto de Campos está fazendo referência à lenda das lágrimas. E é interessante a gente observar, acompanhar o raciocínio poético dele. Evidentemente, nós não vamos dar conta de repetir com a mesma beleza, mas, chegando em casa, poderão ler no livro Crônicas de Alentúmulo. O capítulo é o 22. Ele recebeu em 27 de novembro de 1936 essa mensagem. E ela é muito atual, porque a doutrina espírita é a terceira revelação. A primeira com Moisés, a segunda com Jesus, e a terceira com Kardec e a codificação da doutrina espírita. Portanto, é revelação e ela é para a eternidade. E ele começa dizendo que quando o Senhor, ele faz uma referência à gênese bíblica, lá o primeiro livro do Velho Testamento, atribuído a Moisés, atribuído, não se tem certeza, porque em determinados momentos ele conta, esses livros são cinco, os primeiros livros da Bíblia, contam fatos relacionados à própria morte do apóstolo da primeira revelação. E aí ele começa dizendo que assim que o Senhor criou os mundos, segundo a gênese bíblica, ele, todos nós sabemos, no sétimo dia ele descansou. E depois do descanso, ele observando as belezas de tudo que havia criado, o sol, as estrelas, as águas, a terra, os animais, as plantas, o homem. Ele concluiu, o Senhor, Deus, Jeová, Deus dos Hebreus, concluiu que haveria necessidade de ter um administrador, um anjo, para cada uma dessas situações. E ele nomeou o anjo da luz, o anjo da água e da terra, das plantas, dos animais e do homem. E disse a eles que, em determinado período, ele, o Senhor, os convocaria para que fizessem um relatório de como é que estavam as coisas aqui na terra. Passaram-se os anos e ele convoca o anjo da luz. E o anjo da luz chega dizendo, olha, tudo perfeito. O sol, ele traz vida, ele é disciplinado, ele nasce sempre no mesmo horário, ele se põe no mesmo horário. E quando ele se põe em algumas partes da terra, existem a lua, as estrelas, as constelações, tudo perfeito. Não temos nada a reclamar. Foi embora o anjo da luz. Ele convocou o anjo da terra e da água. E o anjo da terra e da água veio e disse, perfeito. As águas, existem as águas doces, cristalinas, com cachoeiras, com pedras, com peixes, maravilhosas. E existem também as águas salgadas, que dividem continentes e que recebem, em determinado momento, essas águas doces. Não existe nenhuma reclamação a fazer com relação à água doce ou à água salgada. De igual maneira também, digo ao Senhor que não tenho reclamação nenhuma a dizer sobre a terra. Porque a terra é fértil, muitas vezes ela dá sem plantar e plantando também tem uma facilidade enorme de se produzir. Portanto, não tenho nada a reclamar. Tem flores, tem frutos, tem sombra. Perfeito. Ele chamou então o anjo que cuidava dos animais. E o anjo dos animais chega e fala assim, olha, perfeito. Tem pássaros que encantam, pássaros que fazem a polimização, quer dizer, cruzam as sementes, o pole para dar os frutos. Tem pássaros que fazem a limpeza, o saneamento na terra. Existem animais que são muito fiéis aos homens e outros animais que às vezes até são mais agressivos, mas só quando se sentem ameaçados. E nas águas ainda existem os peixes que trazem muitos alimentos aos seres humanos. Portanto, com relação aos animais, não tenho nada absolutamente a reclamar. aí veio o anjo que cuidava do ser humano. E ele já chegou assim, cabisbaixo, triste, olhando por baixo, tão deprimido, tão constrangido. E aí nós vamos ler o que foi o diálogo do Senhor com o anjo que cuidava dos homens. O Senhor começa perguntando assim, a descendência de Adão ainda se lembra de mim? Esse ainda está fazendo a diferença, né? Ainda se lembra de mim? Quer dizer, todos os homens, aprendemos lá nas lendas bíblicas, que tem muita lógica, segundo as informações trazidas pelo Emmanuel. Todos nós somos descendentes dessa criação, ainda se lembram de mim? E ele diz, Senhor, não. Desgraçadamente, olha que palavra pesada, né? Desgraçadamente, os homens vos esqueceram. Murmurou o anjo com amargura. E o Senhor, com serenidade, com equilíbrio, com sentimento paternal, diz a ele, pois bem, replicou o Senhor paternalmente, essa situação será remediada. Remediada não é aquela coisa que está perfeita, né? Vai ter um consertozinho aí, nós vamos dar um jeito nessa história, dar um remedinho aí para resolver esse problema, desse esquecimento do Senhor. Vamos ver o que ele vai fazer, né? O que remédio que ele vai trazer. E alçando as mãos generosas, fez nascer ali mesmo, no céu, um curso de águas cristalinas, e enchendo um cântaro, uma vasilha, com essas pérolas liquefeitas, entregou-o ao seu último servidor, exclamando. Antônio, ele encheu uma vasilha de água, uma jarra de água e entregou para o servidor. O que será que vai fazer com essa água, né? Vamos ver. E aí ele ordena, volta à terra e derrama no coração de seus filhos este licor, licor celeste, que se chamará água das lágrimas. Seu gosto tem ressaibos de féu. Amargo, né? A lágrima. Mas esse elemento terá a propriedade de fazer que os homens me recordem, lembrando-se da minha misericórdia paternal. Se eles sofrem e se desesperam pela posse efêmera das coisas atinentes à vida terrestre, é porque me esqueceram, ouvidando a sua origem divina. Segue, mas nós vamos concluir aqui. E aí a gente está vendo que nós, os homens, esquecemos a origem divina exatamente porque nos envolvemos nas coisas muito imediatas, nas coisas de ordem material. As coisas da terra são necessárias. Todo mundo tem que pagar conta, todo mundo tem que sobreviver, mas essas coisas não são mais importantes do que as coisas do espírito. O espírito, nós continuaremos no nosso processo de evolução espiritual. Ultimamente, nós temos pensado muito no retorno de pessoas ao plano espiritual e aqueles que, quando chegam lá, não se dão conta que desencarnaram. E aí a gente pensa, será que existe? E como existe? É só sentar numa mesa mediúnica que nós vamos ver pessoas de elmo. Elmo eram aquelas vestimentas próprias da Idade Média, aqueles capacíticos, aquela face de metal, aquelas armaduras, aquelas coisas próprias da Idade Média. Só sentar numa mesa mediúnica, a gente vai ver chegando essas cortes, essa quantidade de espíritos que têm 500, 600 anos que desencarnaram e não perceberam ainda que desencarnaram. deve ser, imagino, que deve ser a maior aflição que uma pessoa pode, um espírito pode passar, é morrer e não saber que morreu. E a quantidade de pessoas que estão nessa situação, de espíritos que estão nessa situação, é enorme. Porque nós não paramos. E quando nós falamos assim, não é no sentido assim de trazer a tristeza, trazer o desalento às pessoas, é a mais pura realidade da vida, é que nós passaremos para o plano espiritual. E, no entanto, a gente se preocupa tanto com as coisas imediatas, com mais, 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 e esse mais só para nos trazer dificuldades, mais trabalho, mais preocupações, mais tudo. Por isso, a importância de observarmos esse capítulo quinto do Evangelho segundo o Espiritismo, que, como disse no início, é o mais longo de todos os capítulos. Nós vamos ficar aqui mais de mês falando das aflições da Terra, porque aí ele vai, pedagogicamente, o codificador, vai trazer outras informações sobre as aflições da Terra. E quando nós começamos a verificar isso, observamos que a dor, ela existe. a dor de uma pessoa que viajou, foi embora, que vai encontrar não sei quando, se é que vai encontrar. Ou aquele ser amado que é a razão do viver daquela pessoa, falou, estou indo embora, tchau, vai embora também. Ou outro que desencarna, ou outro que perdeu o emprego, ou outro que era rico, ficou pobre. Quer dizer, são tantas as aflições da vida e nós, essas dores, elas são reais, nós só não podemos ter o desespero. então a dor é real, o desespero é que a gente tem que ter a serenidade, o equilíbrio, e aí nós só vamos conseguir ter serenidade e equilíbrio através do conhecimento. Por isso, a informação trazida pelos evangelhos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós somos muito renitentes, e às vezes não nos propomos a ter esse conhecimento, é a única verdade que nós temos, a única certeza que nós temos é que somos espíritos imortais caminhando para a felicidade plena. Olha que maravilha, né? Caminhando para a felicidade plena. A gente só não sabe precisar por quanto tempo vamos chegar nessa felicidade plena. mas, de toda maneira, em todas as aflições, em todas as aflições, a gente tem que ter a certeza que a misericórdia divina nos alcança, ele tinha até os anjos para cuidar de todos os setores da Terra, nas informações trazidas pelo Humberto de Campos. Por isso, em um determinado momento, uma jovem que estava num processo de tristeza, de apatia, de depressão, de desamor à vida, de angústia, e aí pode-se qualificar e classificar isso de várias e várias situações. E ela já havia procurado vários médicos e não havia resolvido a questão dela. Aí disseram que existia um sábio e que ela poderia procurar esse sábio. É mais ou menos como acontece conosco, né? Quer dizer, a gente vai para e deve ir mesmo para os procedimentos próprios da ciência e quando não tem solução, vai lá no centro espírita, de repente pode ser que resolve, né? E em muitas situações resolve mesmo no centro espírita. Aí tem um detalhe, resolve e a pessoa vai embora. E aí lembra daquela história que veio a casa adornada com mais sete? Então, está lá no evangelho também. Então, quer dizer, as pessoas vão embora e quando voltam, às vezes voltam com maiores dificuldades. então existe o processo da dívida de gratidão. Eu curei numa casa espírita, o que eu posso fazer para ajudar essa casa espírita, para ajudar as pessoas que estão participando do trabalho e, sobretudo, a acolhida na casa espírita. A acolhida na casa espírita é alguma coisa da maior relevância, porque a gente não sabe quem está entrando por esse portão, qual a aflição, qual a dificuldade, qual o sofrimento dele. Por isso, todos nós temos o dever de acolher bem a todos, abraçar a todos, congratular com todos nos momentos próprios, mas é um dever que nós temos. Então, essa dívida de gratidão, recebi e tenho que realmente fazer jus a esse benefício, essa graça, esse amparo que eu recebi da espiritualidade. E aí a moça vai procurar o sábio e o sábio pergunta a ela, ela conta a história toda e ele diz, amanhã, de madrugada, porque é bom acordar cedo, a gente acorda com mais vigor, amanhã de madrugada você vai me procurar em tal lugar assim, assim, e amanhã nós vamos resolver esse problema seu para sempre. No outro dia ela acordou, lembrou do sábio e seguiu para o destino que ele havia proposto a ela. Quando ela chega lá, era uma encosta, um lugar muito íngreme, um lugar muito estranho, muito esquisito, e ele diz a ela assim, você vai entrar nesse túnel, tem que ter muita coragem mesmo, ou está muito desesperado para entrar no lugar que você não sabe o que vai acontecer, você vai entrar nesse túnel e você não vai parar, você vai continuar caminhando. E se bem ele falou, melhor ela fez. Entrou para o túnel. Enquanto ela entrou, ainda tinha sol, ainda tinha claridade, mas à medida que ela foi caminhando para mais profundo do túnel, para o meio do túnel, foi ficando muito escuro, ela não tinha um celular na mão, olha só, não tinha uma vela, não tinha uma lanterna, não tinha nada, né? Seguiu. E aí ela começou a ficar com muito medo, porque você aqui pode ter animais selvagens, peçonhentos, esse próprio sábio pode estar aqui dentro também, pode fazer alguma maldade comigo, o que eu faço agora? Mas ele disse que eu tinha que seguir nesse caminho e quanto mais ela seguia, pior ficava, mais escuro e mais medo ela tinha daquela situação. Caminhou, caminhou, sempre nesses pensamentos, já está num estado de desespero, num estado de pânico mesmo. De repente, ela avistou uma luz, ela falou, graças a Deus, tem uma luz e eu vou seguir, porque pelo menos eu saio desse tormento que eu estou vivendo aqui agora, né? Esse sabe e não sabe nada, como é que ele me deixa nessa situação, falou que ia me ajudar e não ajudou nada, me colocou, como diz aí na gíria, numa roubada, mas eu vou sair dessa. Quando ela chega do outro lado, porque ele foi clareando, clareando, o medo foi passando, ela já viu que não tinha animal peçonhento, não tinha nada, não tinha ninguém também. Quando ela chega do outro lado, lá estava o sábio aguardando-a. E aí ele traz a orientação, quando você estiver na mais profunda tristeza, na mais profunda escuridão, não volte, não retroceda, siga em frente, porque à frente está a luz. É a orientação trazida pelo próprio evangelho, pela própria orientação da doutrina espírita, para que tenhamos fé e tenhamos coragem, tenhamos vontade. E nesse processo de termos coragem, termos fé, nós alcançaremos, sim, a condição de luz. Isso demora? Depende de cada um, porque a evolução é individual. Se tiver alguém com dor de cabeça aqui, não precisa do vizinho tomar um remédio, porque a cabeça dele vai continuar doendo enquanto ele não tomar o remédio. Então, as atitudes devem ser pessoais, todas as nossas atitudes devem ser pessoais no sentido da evolução, porque a evolução é feita de cada um por si mesmo. E nesse processo da evolução, nós vamos buscar mais uma vez a orientação trazida pelo nosso querido Emmanuel, num livro que se chama Estude e Viva, e ele está falando sobre dor, porque esse capítulo nós vamos falar muitas vezes sobre dor. E o que ele vai dizer? Vamos ver lá. Nós estamos falando de lágrima, nós estamos falando de escuridão, nós estamos falando de túnel escuro, de pânico, de desespero, de opressão e por aí. Aspectos da dor. Então, deve ter mais de um, porque você está colocando o plural aqui, deve ter mais de um aspecto, aspectos de dor. Os soluços de dor são compreensíveis até o ponto em que não atinjam a fermentação da revolta. é o que a gente está falando, tem uma semana que não pode ficar desesperado quando tiver uma situação de adversidade. Confiemos no Senhor que as coisas, esse túnel escuro, esse momento de pânico desaparecerá, porque depois disso, se a gente tiver essa revolta, se convertem todos eles em censura infeliz aos planos do céu. É a blasfêmia que a gente aprendeu lá na igreja católica, que não pode blasfemar. Então, se a gente está passando por uma dificuldade, estou sem dinheiro, por que eu estou sem dinheiro, por que eu estou sem emprego? Vamos parar e pensar, o que aconteceu? Será que eu gastei mais? Será que eu não me preparei bem? Muitas outras pessoas também estão assim. Vamos ter fé e vamos ter atitude para resolver o problema. E aí ele vai contar então quais são esses aspectos. A enfermidade jamais erra o endereço para as suas visitas. A enfermidade jamais erra o endereço para as suas visitas. Então, pegou fulano, por que não pegou secrano? Uma vez eu ouvi isso. Por que não morreu o irmão do meu pai? Eu fiquei tão impressionada com a conversa, porque tinha morrido um e a filha daquele que estava morto. Por que não morreu o outro? Mas o outro também tinha filho, o outro também tinha família. Por que não morreu o outro? Então, quer dizer, isso é um inconformismo com a misericórdia de Deus e um egoísmo também. Quer dizer, os outros todos podem morrer, menos o meu. As lágrimas, em verdade, são iguais às palavras. Nenhuma existe destituída de significado. E aí a gente vai ver que realmente tem a lágrima da alegria, a lágrima do desespero, a lágrima da dor são diferentes todos esses tipos de lágrimas. Somente chega a entender a vida quem compreende a dor. Por isso é que os mais velhos vão ficando, ou pelo menos deveriam ficar mais sábios. Já sofreram mais, já passaram por mais dificuldades. Lembro de muitos anos, uma senhorinha, ela já tinha uns 100 anos, ou beirando os 100, e ela perdeu o único neto naquela época que os meninos ainda andavam na carroceria do caminhão. O menino entrou na carroceria do caminhão, o caminhão virou e o menino morreu. E o certo é que alguém foi perguntar para ela qual era o sentimento dela. Ah, estou muito triste, mas eu já enterrei tanta gente, ainda já enterrei mãe, pai, marido, irmão, filho. Estou enterrando mais um. Então, quer dizer, é a sabedoria dos 100 anos de idade que permitiu que ela entendesse que estava enterrando mais um. A evolução regula também o sofrimento das criaturas. E nela se evidencia mais superficialmente ou mais profundamente conforme o aprimoramento de cada uma. Então, quer dizer, aquele desespero, aquele grito, aquela loucura é ausência de evolução espiritual. Está falando aqui. porque se a gente tiver certeza, por isso a importância do conhecimento, se a gente tiver certeza da imortalidade da alma, da pluralidade dos mundos, da reencarnação, é lei, é lei. A gente vai pensar assim, não, mas em algum momento nós vamos nos encontrar de novo, fisicamente. Ou ele só perdeu o corpo. A vida continua e pode ser até que esteja perto de mim e eu não estou vendo. não tem a sensibilidade para tanto. Ele só perdeu o corpo. Se você pretende vencer, não menospreze a possibilidade de amargar. Olha aqui. Algumas vezes, a aflição da derrota como lição no caminho, é uma lição no caminho para o triunfo. então, muitas vezes a gente fica aflito, mas é uma lição para a evolução espiritual. Aprende melhor quem aceita a escola da provação, porquanto, sem ela, os valores da experiência permaneceriam ignorados. Sabedoria. Foi a única coisa que o rei Salomão pediu para o anjo que se manifestou a ele, sabedoria, para administrar as adversidades. Foi isso que Jesus fez quando ele proferiu a parábola dos talentos. No final da parábola, ele diz, dá conta da tua administração, dá conta da tua vida. Isso é trazido pelo evangelista Lucas. Para a gente conseguir isso, há necessidade da oração e a oração faz milagres. não existe o milagre nos termos da doutrina espírita. Mas a gente está dizendo que a oração nos preserva de muitos infortunios, de muitas dificuldades quando a gente tem a boa ação e a oração constante. O que acontece é que muitas vezes nós terceirizamos. Isso a gente recebe com muita frequência. Reza para mim. Manda no zap. Reza para mim. reza para mim. Mas por que a pessoa não vai também? Então, isso a gente ouve. Hoje mesmo eu ouvi. Está indo para o centro? Reza para mim. Aí a gente fala, não vai perder o amigo. Tá bom. A gente até reza. Mas é como a gente disse no começo, é que se todo mundo cantar junto vai ficar mais bonito e a reza vai chegar mais depressa. A sintonia espiritual. aprende melhor quem aceita a escola da aprovação porquanto sem ela os valores da experiência permanecem ignorados. Foi o que a gente disse. E a última. A dor não provém de Deus. É lei, gente. É lei. Lei tem que ser cumprida. Qualquer lei da terra nós temos que cumprir. quando não cumpre aí vem as penas vem as multas no caso de algumas situações que é pecuniária de dinheiro você tem que pagar multas você tem que pagar fiança e por aí vai. Em outras situações há um cerceamento de liberdade. É lei. É lei de ação e reação. É lei de reencarnação. É lei. É para todos. Nós falamos outro dia lá na na mansão da carta do mundo fizemos uma comparação acho que foi sábado fizemos uma comparação entre a constituição de um país que é a carta maior a lei maior de um país por isso chama-se carta magna e o Humberto de Campos traz uma mensagem dizendo o evangelho é a carta do mundo é a lei do mundo e é facílimo essa lei porque olha só tanto que é fácil amar a Deus sobre todas as coisas fácil, né? Amar ao próximo como a nós mesmos é só isso está resolvido o problema do mundo é a lei que é essa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos a dor não provém de Deus de vez que segundo a lei ela é uma criação de quem a sofre se você imaginar não essa dificuldade eu estou passando por ela mas eu tenho certeza que ela será para o meu progresso espiritual já amenizou, né? já amenizou aí se a gente fala assim nossa, mas eu não merecia aí que está o detalhe eu não merecia passar por isso e a grande maioria fala assim mesmo eu não merecia passar por isso aí vai continuar sofrendo porque sofre porque sofre e sofre porque não aceita o sofrimento e a doutrina espírita está aí nos colocando no rumo para que a gente entenda que o sofrimento nas palavras da Nizinha é o tratamento de beleza espiritual e o povo fica no salão e faz um e faz pé faz cabelo faz não sei o que não sei o que não sei o que gasta um monte de dinheiro então está falando é lei de tratamento espiritual a dificuldade nós não estamos aqui fazendo uma apologia às dificuldades mas como estamos num planeta de expiação e provas e elas existem as dificuldades existem nós temos é que administra-las e administrar a dificuldade a gente tem que ter vigilância qual que é o outro oração e a disciplina porque se a gente não tiver isso aí oração vigilância disciplina discernimento para saber o que está certo o que está errado pegar com Deus como dizia o nosso companheiro Wesley pegar com Deus sempre para que a gente faça sempre as melhores escolhas lembrando que nós é que somos donos do nosso destino se a gente escolher o mal a gente vai ter que colher as dificuldades mesmo que Jesus nos abençoe muita paz Música Música Música